A prefeita Cordélia Torres encerra nesse dia a campanha do Outubro Rosa, é a campanha contra o câncer de mama. Prefeita, como é participar desse evento e o que a senhora espera que a cidade responda a essa caminhada? Bom Barbosa, essa caminhada é uma caminhada de conscientização, levando à importância que se tem de estar atento à questão câncer de mama. A gente sabe que muitas pessoas vão para o resultado final e quando se encontra é de forma negativa porque não cuidou antes. Então quando se faz de forma preventiva, quando se detecta o câncer de forma precoce, tem cura. Então o que nós pedimos é que a população se consente da necessidade de estar atento. A Secretaria de Saúde então está atenta ao fato. A Secretaria de Saúde está atenta ao fato e levando essa informação porque conhecimento é poder e quando a gente leva conhecimento, a gente leva informação à população, certamente o resultado será positivo que é contra, literalmente contra o câncer de mama. E lançando, mais uma vez falando, lançando e encerrando agora a campanha do Azul no Rosa e já lançando a campanha do Novembro Azul. Vamos juntos, homens e mulheres contra o câncer. Obrigada, Seu Brasília. Obrigado.